Olá, eu sou a Priscila Brescinde, criadora do programa do YouTube Programa Sucesso e vim aqui falar para você sobre o curso de como fazer amigos e influenciar pessoas. Vou contar um pouco da minha história, para quem é esse curso, qual o objetivo com ele e para quem não é esse curso. Por isso, fica comigo até o final para que você entenda plenamente e tire muito proveito desse curso. Se você ainda não me conhece, vou contar um pouco da minha história e depois o objetivo desse curso. Bom, eu nasci em 1978, na cidade de Guarulhos, em uma família muito humilde e que achava, bom, na verdade ainda acha, que para uma pessoa ter sucesso, ela deve conseguir um emprego público e assim ter uma família feliz. Bom, a parte da família feliz eu concordo plenamente. Mas sobre o concurso público, o sonho maior que era entrar na faculdade ficou cada vez mais distante. Eu trabalhava em um supermercado e nesse supermercado o dinheiro não dava para pagar a faculdade de direito, que era o meu sonho. Não dava nem mesmo para pagar a faculdade de administração, que era mais simples. Então, eu pedi a conta no supermercado, entrei na faculdade, mas por falta de tempo e de dinheiro, eu desisti. Então, foram cinco faculdades que eu entrei e desisti. Mas calma, eu me formei em um curso de tecnologia de apenas dois anos. Este curso é um curso muito bom de habilidades específicas, mas não me ensinou a ser empreendedora. É importantíssimo ser empreendedor para que você possa passar toda a sua experiência de uma forma que você consiga realmente gerar riquezas para você e para as outras pessoas. Eu, cada curso, cada emprego que eu entrava, eu percebia a necessidade de entender de pessoas, de motivá-las e de contagiá-las a pensar como eu. Mas aí aconteceu uma coisa que ou eu aprendi a lidar com pessoas, ou eu estava fadada ao fracasso total. Eu me casei. É, se você é casado ou pretende se casar, sabe que o casamento é algo muito bom, mas é um desafio. Por isso, ou você aprende a lidar com o seu marido, o seu companheiro, para que ele torne seu companheiro, seu amigo e te ajude, ou ele vai ficar um inimigo e eu não quero dormir com o inimigo. Espero que você também não queira. Então, eu comecei a estudar sobre como fazer amigos, influenciar pessoas de uma maneira positiva, que as pessoas pudessem me ouvir, me dar atenção e assim ser agradecidas ao que eu fizesse por elas. Eu comecei com alguns cursos sobre expressões, sobre gestos, mas eu achei muito complicado. Até que eu encontrei um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa edição é de bolso, mas o livro original é um livro bem longo. E é um livro para ser lido várias vezes, para se tornar mesmo o seu livro de cabeceira. O meu curso trará esse livro de uma maneira reduzida, mais fácil, mais prática, além de trazer a minha visão para que você possa fazer amigos de uma maneira muito simples e prática. Além disso, eu vou ensinar vocês a ter outra visão. A ver a necessidade de fazer amigos e de influenciar pessoas de uma maneira simples, de uma maneira prática, objetiva, que realmente te ajude, mas de uma forma positiva. Esse meu curso é para quem quer aumentar o seu número de amigos, aumentar o seu poder de liderança, arrumar novas ideias sobre o assunto persuasão. E esse curso não é para uma pessoa preguiçosa, que quer uma fórmula mágica ou algo hipnótico, para fazer as pessoas obedecerem a elas cegamente. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo!